Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Estamos numa série de aulas que a gente está estudando os tipos de projeto e leitura dos desenhos dos projetos prediais. Na aula passada a gente começou a ver sobre os projetos hidrossanitários e nessa aula a gente vai continuar sobre o projeto hidráulico. Então o projeto hidráulico, a gente já viu, ele também vem representado numa prancha, como a gente já viu como é a prancha, né? A prancha tem o carimbo e do projeto hidráulico especificamente tem o quadro de materiais e a legenda. A legenda sempre tem nos projetos, né? Os projetos hidráulicos, os elétricos, os estruturais, eles têm muita simbologia. Então ele vem, essas simbologias elas vêm descritas na legenda pra gente saber do que se trata, né? O que que tá falando ali, o que que aquele desenho está comunicando pra gente. E também tem a questão das cores. No projeto hidráulico a gente vai trabalhar com água fria, água quente, esgoto, água pluvial. Então essa diferenciação também é feita pelas cores, através das cores, né? Então aí aqui a gente tem a planta baixa e a representação do projeto hidrossanitário ele é feito dessa forma. Então ele tem a planta baixa no fundo de uma forma bem mais clarinha e aí a representação do funcionamento desse caminho do projeto hidráulico aqui em planta baixa. E aí depois a gente vê os detalhes e os isométricos pra ver o funcionamento, como é que tá se comportando aquele sistema, né? Então vamos ver primeiro essa partezinha aqui de baixo que é a entrada da água. A gente já falou sobre o cavalete, né? Mas agora em questão de planta, você pode encontrar tanto assim essas plantas que são mais desenhadinhas, mais detalhadas, que geralmente são feitas já no software BIM, que já é 2D e 3D e tem inúmeras funcionalidades. Ou você pode encontrar ainda as plantas que elas são basicamente as linhas, as cores e os símbolos. Então nesse primeiro caso aqui, a gente vê a representação em planta baixa dessa entrada aqui do condomínio, né? Entrada de água. Então a gente vê o símbolo da entrada de água via rede pública e sempre vai ter a legenda, né? Então a água entra por aqui nessa tubulação de 25 milímetros, esses números que estão nas próximas tubulações, ela sempre representa a bitola, ela representa o diâmetro que tem aquele cano. Então esse daqui entra com uma tubulação de 25 centímetros, tem as setinhas indicando também a direção que a água está indo. Então essa água aqui está seguindo esse fluxo, né? Ele entra aqui, passa pelo hidrômetro, que a gente tem a representação aqui do hidrômetro também, né? Passa pelos registros de gaveta de 3 quartos de polegadas e entra, aí ele segue o caminho pelo imóvel, né? É distribuído pelo imóvel. E aqui também a gente tem uma vista isométrica. Então isso que está aqui na vista isométrica é a mesma coisa que tem aqui em planta baixa. Então a gente vê a entrada pela rede pública no diâmetro de 25 milímetros e aqui ele já está, não está escrito MM depois do 25, mas ele tem aquele, o símbolo do diâmetro, que é uma bolinha com um corte diagonal no meio. Então ele entra aqui a tubulação, aqui passa por um registro de gaveta, que é esse o símbolo utilizado para registro de gaveta e sempre vai estar lá na legenda. E aí ele passa pelo hidrômetro para calcular a quantidade de água que aquele imóvel está utilizando e aí entra para o abastecimento da casa ou da caixa d'água. E aí a gente pode ver então, agora propriamente, a planta baixa da cobertura. Então por que a gente vai falar da cobertura? Porque a água, ela entra e ela é elevada lá para o reservatório superior, lá para a caixa d'água. E da caixa d'água, ela desce em direção aos pontos de utilização. Então a gente vai ver onde que se originam essas tubulações. E aí a gente vai pegar essa parte aqui mais aproximada e a gente vê que lá na cobertura, essa planta aqui está falando para a gente que tem duas caixas d'águas. E aí a gente vê aqui também que tem várias informações. Aí a gente começa a reparar nas cores. Lembra que eu falei das cores? Então aqui, essas cores aqui representam a tubulação de água fria, a tubulação de água quente e a tubulação de alimentação predial. Então aqui a gente tem uma tubulação verde, que é essa daqui de alimentação predial, que é aquela que vem ou lá da rede de distribuição ou lá do reservatório inferior. Então ele vem e alimenta essas duas caixas d'água. Então toda a água que vai entrar nessas caixas d'água vem aqui pela alimentação predial, certo? Por isso que só tem essa daqui na cor verde. Então ele distribui água para esses dois reservatórios e daqui dos reservatórios, eles saem para o barrilete que vão para os pontos de distribuição. Então aqui a gente tem uma tubulação vindo para cá e aí a gente vê que onde ela para, ela dá um nome. Por exemplo, essa daqui é a AL1 e embaixo tem o diâmetro da tubulação. Então é isso aqui que ele está falando. Primeiro em cima tem o código da prumada. A prumada é a tubulação que está descendo, que ela sai lá da cobertura e desce pela parede, desce pelo shaft para entrar nos pavimentos e distribuir água nos apartamentos. Então essa daqui é a tubulação, é a prumada de alimentação e essa prumada ela tem 25 milímetros de diâmetro. E aqui, essa aqui do lado, ela já tem um outro código que é a AFV1, que é uma tubulação de ventilação. Essa daqui já tem 50 milímetros. A gente vai ver mais sobre essa tubulação de ventilação quando a gente estiver falando dos projetos de esgotamento sanitário. Aí aparece bastante, né? E aí tem a tubulação. Essa daqui é a coluna de AF2, ou seja, água fria 2 e água quente 3. E as duas tubulações com 25 centímetros de diâmetro. Aí a gente vai dar uma olhada nessa partezinha aqui, que tem bastante informação nessa planta. Então, quando você estiver analisando a planta, você vai olhar pedaço por pedaço, até fazer um conjunto inteiro. Então, a gente está entendendo cada um desses detalhes da planta, para depois, quando você se deparar com uma planta, você saber o que significa cada uma daquelas coisas. Então, esse pedacinho aqui, por exemplo, ele está terminando quatro tubulações, né? E aí ele está informando para a gente também quatro prumadas. E então, como em planta é difícil a gente visualizar isso, a gente pode ir lá nos detalhes isométricos. Então, no detalhe isométrico, ele está falando para a gente, e lembrando que o isométrico é sempre uma perspectiva, né? Então, ele está falando para a gente que está acontecendo essa situação aqui. Então, a gente vê aqui, em planta baixa, que tem AF3, AQ2, AQ1 e AF1. O que significa isso? Água fria, água quente, água quente, água fria, né? Então, cada uma dessas daqui tem o código, e depois a gente vê lá no desenho, no detalhe isométrico, onde estão cada um desses códigos. Então, a gente vê que desse lado aqui tem a água fria 3 e a água quente 2, que são esses daqui, ó. Tá vendo? A tubulação desceu lá da cobertura e já está alimentando aqui um pavimento. Esse daqui é o segundo pavimento de uma edificação. Então, aqui da cobertura, a água veio pela caixa d'água, foi distribuída pelo barrilete e chegou aqui nessa coluna de distribuição. Essa daqui, que é AF3, a água fria, ela desce aqui e alimenta aqui um chuveiro. Aqui, esse detalhe aqui, também é importante a gente ver. Essas siglazinhas, elas sempre vão estar lá no projeto também, na legenda, mas nesse caso aqui, como a gente pode deduzir, né, do desenho, é um chuveiro. Então, a água fria vem aqui, passa pelo misturador monocomando, né, o registro monocomando, e alimenta aqui esse chuveiro. E da mesma forma, a tubulação de água quente 2. Essa coluna, ela vai descer, também vai passar aqui pelo registro monocomando e abastecer esse chuveiro. E aí, a pessoa vai regular ali a temperatura que ela quer. Já essas duas colunas aqui do lado, ó, elas também saem lá da cobertura, também estão descendo bastante próximas essas duas aqui. Mas a gente vê nessa planta aqui, que essas duas colunas não têm utilização nesse pavimento. Elas passam direto e vão alimentar o pavimento inferior. Então, essa tubulação aqui, que é a F3AQ2, elas vão alimentar esse cômodo aqui. A gente vê que passou aqui para o chuveiro, e essa mesma tubulação vai continuar aqui, passar pelo piso, subir a parede e alimentar agora o lavatório, ou seja, a pia do banheiro, né. Então, é assim que, quando a gente vê essas informações aqui na planta, é assim que a gente deve visualizar, certo? Elas estão aqui e estão descendo. E aí, a gente pode ver aqui, nesse caso, um detalhe de uma planta baixa, que ele traz para a gente. A gente vê aqui que o projeto é de dois quartos, né, então duas suítes. E aqui no meio, tem a alimentação de água, né, a hidrossanitária. Então, aqui funciona da seguinte forma, a gente vê aqui os códigos das colunas da água, né, que estão descendo. Aqui a gente tem o chuveiro, né, o chuveiro para lá, o chuveiro para cá, o vaso sanitário, né, dos dois lados também, e o lavatório. Então, essa tubulação vem, vem cada tubulação para alimentar um edifício, né, um apartamento. E nesse quarto, uma tubulação para alimentar cada suíte. Então, essa desse lado aqui, é alimentada pela tubulação água quente 4 e água fria 5. Já desse lado aqui, a tubulação é água fria 4 e água quente 5. E assim por diante, até aqui no lavatório. E aí, quando a gente olha essa planta baixa, a gente tem essas informações. Quais são as colunas que estão alimentando esses equipamentos. E aí, a gente vai lá no detalhe, no detalhe isométrico, e aí a gente vê aqui as tubulações. Aí, a gente já vê ali em 3D, é mais fácil de entender, né. Então, as tubulações descendo, e é nessa suíte desse lado aqui que a gente está olhando. Então, é essa daqui. Então, a gente tem a tubulação de água fria 4 e a tubulação de água quente 5. Aqui funciona assim. Água quente 4 e água fria 5. E aí, acontece da mesma forma. As duas tubulações vêm, passam aqui pelo registro, comando, e alimentam o chuveiro. E aí, elas vêm aqui também, continuam e alimentam o ponto aqui, um outro ponto de um outro dispositivo aqui. E aí, vem essa tubulação, que é a água fria 5 e ventilação. Ela é específica, uma tubulação específica aqui para a bacia sanitária. E aí, tem outras duas tubulações que seguem aqui para alimentar essa pia, esse lavatório. Então, a gente vê em planta, e depois que a gente vê a planta, a gente sempre olha o isométrico. Então, a planta, o projeto hidráulico, ele sempre vai trazer essas informações. Ele vai trazer uma planta baixa, com todo o esquema hidrossanitário funcionando ali dentro, em forma de planta baixa, né. E aí, depois ele vai trazer os detalhes, que é aquilo mais, numa escala maior, para você visualizar melhor o que está acontecendo. E aí, depois ele vai te dar os detalhes isométricos, para você ver como que é o funcionamento. Até porque, você vê que aqui, como eles estão descendo pela mesma parede, eles têm que estar em altura diferente, né. As tubulações, os encanamentos, eles têm que estar em tubulação diferente, porque senão, eles iriam se misturar, se bater, né. Então, aqui no isométrico, a gente vê em quais alturas essas tubulações estão funcionando. E também, em quais alturas estão os pontos de utilização, certo. Então, essa daqui, a gente conseguiu visualizar bem como que é uma planta. Na próxima aula, a gente vai dar uma olhada na planta, numa planta mesmo, de hidrossanitário, e dar uma olhadinha em cada detalhe dela, ok. Então, espero vocês na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.